Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam bem Essa blusa foi muito coisazinha, gente, muito comprida Gente, eu vim só fazer a introdução do vídeo, porque eu tava gravando o vídeo todo pra vocês E agora editando o vídeo eu simplesmente não sei o que aconteceu Perdeu a parte do começo e a do final Eu vim fazer só a introdução do vídeo e é isso, bora lá Bom gente, então vamos lá Mostrei pra vocês que eu tinha comprado as garrafinhas de água Garrafinha, né, tinha comprado E aí tem sacolos, né, sacolinhas Comprei essas, eu sei que era no aniversário da Laura Aí eu só preciso de uma dessa pra completar as 11, né Porque eram 11 crianças Aí eu ia comprar mais um pacote só pra pegar mais uma, né E aí tem doces, né, eu tinha mostrado pra vocês que vai ter docinho pra colocar ali dentro Aí tem forminha de brigadeiro Eu acho que eu vou... a Agatha vai me matar Mas eu acho que eu vou trocar pra colocar outra coisa aqui dentro Ou pra usar pra outra coisa O que que acontece, gente? Como eu falei pra vocês, não deu tempo de mandar personalizar Eu ia comprar os copinhos com a Karina, né, personalizado Não dá tempo E aí a Agatha mandou Essas... a gente foi encomendado O kitzinho que a gente encomendou Da Agatha Veio essas forminhas E veio coisinhas de doce, ó Só que eu vou personalizar os doces com pasta americana, né Os brigadeiros, os beijinhos A forminha já é personalizada Então provavelmente Tô pensando em tirar essa imagenzinha E botar assim, ó Na... na garrafinha Eu sei que pode ser muita loucura, né Ou então dá até pra colocar só aqui, né E colocar uma fitinha Mas só pra ficar mais bonitinho, sabe Porque a... não vai dar pra lavar, né Na hora que a pessoa lavar, já vai estragar Mas... só pra ficar bonitinho, sabe Eu vou ver E aí também tem que esse... coisinha aqui de enrolar balinha de coco, né Vou ver se eu enrolo uma balinha também pra colocar aqui dentro Que fica bem bonitinho esse papelzinho Então vamos lá Eu vou montar aqui as caixinhas, tá bom São... são 12 caixinhas São 6 de cada kit E aí eu vou colocar com... com dupla face, tá bom Olha que focura Ai, gente, o cheiro disso, vocês não tem noção Olha que lindo Aí eu vou fechar agora não, né Eu vou fechar só o fundinho aqui Pra ir colocando as... é... Deixa eu colocar as coisas, né Ai, gente, não precisa nem colocar a fitinha Mas eu vou colocar porque pode cair Ou não, né Vamos ver Gente, eu tô doida, ó Não precisa nem colocar a fitinha Da Laura eu coloquei tudo Porque eu fiquei com medo de cair as balinhas Música... 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 Pronto, gente, já montei aqui Se eu ver que tá pesadinho os doces, né Aí eu... eu ponho a fitinha Eu vou embalar as balinhas aqui, ó Pra ficar bonitinho Esse aqui é azulzinho O William escolheu azul e rosa Porque azul e... e amarelo Ó, o saquinho de balinha é essa balinha aqui, ó Balinha de... fruta, né Fruta, né E aí eu vou embalar aqui nesse negocinho Bonitinho, né Só tô não sem embalar muito bem Como que embala isso, amor? Como que prende? Como que prende isso? Música... Música... Aqui deve estar... Tem que falar o papel, né A bordinha da bala Tá É, eu vou dobrar agora Pra ver se vai É, dobrando ficou melhor Ai, que bonitinho, gente Vamos lá, gente Deixa eu abrir aqui as cores Ó, esses pirulitinhos aqui, ó Daqueles... Que... É azedinho, né Aí eu comprei essa caixinha de pene Esse pirulitinho de coração E chicletinho aqui, ó E esse chicletinho Ela tá colocando aqui, ó Nesse aqui Ó, gente Tá bom, né Tem as coisinhas ainda Vai ter o bexigão lá, né Vai ter... Ó Tá fechadinho em cima Eu vou botar o som do papo fácil, gente Tá fechadinho em cima Tá fechadinho em cima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, gente. Tudo fechadinha. Tudo fechada. Aqui a maletinha. Amei essa maletinha. Achei linda. Essa aqui maravilhosa, como sempre, né? Tudo fechadinho já. Aí sobrou isso aqui de doce ainda. Sobrou não, gente. Porque ainda tem coisa pra botar, né? Aqui. Dois fines só. Bastante bala. Ali tem bastante pirulito também. E esses biscoitinhos. Agora eu vou tentar colocar tudo ali na sacola, junto com as garrafinhas. Ó, gente. Ela mandou assim, ó. Essa aqui foi a da Cry Baby, né? E aqui. E aqui do Pocoyo. Aí esse aqui é pra colocar em docinho. Mas eu vou pegar cinco deles de cada um e colocar nas garrafinhas. Eu sei que dó, né? Mas é porque eu não lembrei de pedir adesivinho, né? De eu ter pedido adesivo. Vamos ver se vai sair também. Sem estragar. Saiu. Ó, que bonitinho. Amor. Pronto, gente. Tirei aqui, ó. Tá soltinho. E agora eu vou colar na garrafinha. Vou colar com dupla face também. Poderia colocar um pouquinho de cola, né? Mas não vou lá. Ó. Vai ficar só assim. Só pra... Ficar bonitinho. Na hora que a pessoa lavar, vai sair, né? Mas... Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi quase todos os vídeos que eu tinha gravado. Principalmente o final. Né? Que eu tinha mostrado tudo já arrumadinho. E, enfim. A gente encheu esse bichidão aqui de coisas, ó. Colocamos confete. A gente colocou doce. E tem que colocar dinheiro aqui dentro ainda, né? E tem que colocar uns brinquedinhos também. A gente colocou só a língua de sogra, né? Mas tinha que colocar uns brinquedinhos também. Mas a gente encheu. Eu mostrei pra vocês. Perdi o vídeo, infelizmente. Então eu voltei aqui só pra mostrar o resultado, né? De tudo. E aí encheumos esse bichigão, né? Pra encher no dia. Pra estourar pras crianças que pegarem as coisinhas. Aí aqui dentro da sacolinha, ó. Aqui dentro dessa sacolinha. Coloquei... Deixa eu pegar outra aqui. Essa garrafinha aqui. Peguei aqui outra. É... Aquela ali não era rosa. Eu queria mostrar uma rosa. Coloquei aqui na sacolinha. Tem o escote. Tem bala. Tem pirulito. Tem essa... Livro de sogra aqui, né? Coloquei dois. Cadê, gente? Deixa eu ver se eu coloquei bala. Coloquei, ó. Tá ali. Pirulito. Aí o escotinho. E a garrafinha, gente. Aí a garrafinha ficou assim. A rosinha, ó. Coloquei as coisinhas da Crybabies. Deixa eu ver se eu acho a garrafa azul. Coloquei tudo aqui, gente. É só pra... No dia, né? Já tá tudo prontinho. Já não tem que se estressar. Também tem um docinho, ó. Um biscoito. E aqui o Pocoyozinho, ó. Aí tem umas transparentes também. Coloquei Pocoyo também. E foi isso, gente. Coloquei aqui, né? Aí ontem... A gente saiu e comprou balinha de coco. Aí eu já... Embalei aqui, né? Eu e o Ilha e a Laura. Embalamos aqui com esses papeizinhos. E aí eu vou colocar na mesa, né? Pra decorar. Vou ver o que eu vou fazer com eles. Eles são muito bonitinhos, né? Aí tem esse montão aqui. Mas é isso, gente. Ficou assim as coisinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Não esquece. Não esquece de avaliar.